Bom dia, meus amigos do canal Coisa de Roça! Voltamos com mais um vídeo para atualizar o nível da represa do Rio Gavião entre os municípios de Anagé e Caraíbas. Hoje, dia 6 de novembro de 2020, essa enchente aqui é do Riachão do Ribeirão, atualizado agora às 10 horas da manhã. Também temos informações que na cidade de Jacaraci e Mortugaba, região da nascente do Rio Gavião, houve uma chuva de 100 milímetros essa noite, e que o Rio Gavião vem descendo com enchente muito forte, que já levou veículos e vem derrubando cercas no seu percurso. Provavelmente, na madrugada desse dia 6, essas águas chegarão, pois terão que percorrer mais de 300 quilômetros até a barragem de Anagé. Meus amigos, vamos daqui a pouquinho ver o nível, o quanto ela aumentou nessa noite, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal Coisa de Roça, deixe aquele like, compartilhe os nossos vídeos, aos seus amigos e familiares que são nordestinos, que são da região e que estão morando fora. Então, meus amigos, vamos agora para o nível da berrepresa. Olá, meus amigos do canal Coisa de Roça. Hoje é dia 6 de novembro de 2020, estamos chegando para conferir o nível da nossa régua mais uma vez. Tivemos relatos de bastante chuva na nossa região, são vários riachos e rios que estão colocando enchente, e nós vamos acompanhar. Já dá para perceber que a água avançou bastante. Temos um barquinho aqui na frente, mas já é nítido o avanço das águas nessa noite. Pelo visto, foi a noite que mais aumentou. E provavelmente durante o dia vai chegar mais água, porque temos informações que na nascente do rio Gavião, lá em Jacaraci e Mortogaba, está descendo enchente. Olha para vocês verem a diferença de ontem para hoje. A nossa régua, eu vou entrar um pouquinho dentro d'água, molhar os pés. Ela aumentou bastante. Está ali mais ou menos 52 centímetros da nossa régua. A nossa última filmagem ontem, a 24 horas, ela estava com 15 centímetros. Então, ela aumentou 37 centímetros em uma noite. Foi muita água mesmo. Para uma barragem que tem 47 quilômetros de extensão, pense aí, imagine. 50 centímetros em 47 quilômetros de extensão. É muita água. E ainda temos previsão de mais chuvas para hoje, a sexta-feira. E até domingo, temos condição para mais precipitações. Vamos ali conferir a nossa barriguda, porque é o nosso ponto de referência. E vamos lá. Pessoal, estou indo ali para ver a barriguda, mas está difícil, porque o mato está grande. Antes a gente passava pelas margens da represa, só que agora está cheio d'água. Vou aproximando aqui para vocês verem. Olha lá. Eu vou pôr uma foto de antes e de agora para poder a gente conferir. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã voltaremos para conferir o nível. Ainda falta bastante. Essa nossa barragem, ela baixou quase 13 metros, aumentou 1,55 metros, como nós conferimos ali, 1,58 metros, segundo as informações oficiais. Quando eu coloquei a régua, ela já tinha subido um pouquinho, mas ainda falta quase 12 metros para poder sangrar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL